Estou preguiçoso, acho que está debaixo do cobertor, Edson. O que é, Ciro? O teu som está um pouquinho baixo. Hoje o pessoal está preguiçoso, acho que está debaixo do cobertor. Ah, pois é. O Antônio está rouco, provavelmente, do jogo do Corinthians de ontem. Eu não assisto mais futebol, eu sou saudosista. Eu me lembro do tempo que era mais amador, aquilo era mais emocionante para mim. Hoje é muito negócio, não consigo mais me identificar. É verdade. Você vê que nos estádios os anúncios são só de aposta, de site de aposta, já reparou isso? É verdade. O futebol é uma arte, e ela perdeu esse aspecto. É, agora é um interesse, outro. É, mas eu vivo do passado. Olá, Laíra. Há quanto tempo que você não fala nada, Laíra? Está por aí? Bom dia. Estou sim, tudo certo? Você está bom, tranquilo? Bom dia, doutor Antônio, Ciro, o pessoal todo que está aí. Tudo tranquilo. Abração, Laíra. Tchau, tchau. Boa sessão para todos nós. Valeu, meu amigo. Bom dia a todos, Edson. Um abraço aí. Oi, Mário. Tudo bem? Edson, João. Ô, João. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia a todos. Estou gostando aí do frio, viu? Mário está aqui também. Um abraço. Está meio exagerado hoje. O João é o nosso suporte. Sempre chega lá, não é mesmo, Edson? É, sem dúvida. Sempre acaba no patologista. E sempre tem alguma coisa de interessante para acrescentar. Exatamente. Aprendizado aqui é muito. É troca, né? É, eu agradeço demais. Ah, nós, então, nem se fala. Muito bom. Bom dia aí, povo. Vai ser ótimo de novo. Oi, Mário. Tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Estou meio gripado, mas está tudo tranquilo. Hoje está, está. Está todo mundo com a voz diferente, né? Acho que essa mudança de calor para frio é tão rápido, né? Me pegou de jeito. Bom dia, Edson. Miguel. Digo, é Miguel. Miguel está igual. Miguel está igual. Tudo bem. Ó, já tive aí a terceira semana que eu estou aí nessa luta aí de secreção, de coquetão. Três semanas. É mesmo, Miguel. Caraca, olha, eu vou de contar, rapaz. Esse vírus agora está escangalhando. É. É. Mas faz parte do treinamento do pneumologista também pegar as doenças, né? Saber como... Eu fiz até exemplos de carro, radiografia, mas não deu nada não, graças a Deus. É, vai. Daqui a pouco está tudo bem. É. Água salgada nele. O que é, Ciro? Água salgada nele. E uma cachaça, né? Bota água salgada que ele fica logo pronto. Tá certo. Ah, legal, pessoal. Vamos, então, começar, que o assunto hoje é, acho que é um pouquinho longo, né? Hoje eu resolvi separar para a gente discutir, em cima de um caso que eu recebi na semana passada, voltar a discutir um padrão básico, que é o espessamento de septos interlobulares, tentando mostrar por outros ângulos. Logo no início dessas reuniões, há quatro anos atrás, eu tinha discutido, mas no meio de outras coisas. Hoje eu resolvi dar uma atenção especial a esse padrão, porque eu acho que é um padrão bastante importante, que tem alguns detalhes interessantes para diagnóstico diferencial. O caso que eu recebi foi esse aqui, foi do professor Luiz Felipe Nobre, lá de Florianópolis, um dos membros do nosso grupo de tórax, um irmão muito querido que eu tenho, e ele mandou esse caso. Era um homem de 61 anos, tinha dispineia e emagrecimento, e tinha dor nos membros inferiores. Essa foi a clínica de apresentação. E o padrão tomográfico foi esse aqui. Parecia que tinha uma teia de aranha em cima do tórax. Observem que tem um reticulado, um reticulado grosseiro, em toda a extensão do tórax. Isso aqui, na verdade, são os septos interlobulares, que estão espessados, e desenhando os lóbulos pulmonares secundários. A gente lembra que os lóbulos secundários são estruturas macroscópicas, tem de 1 a 2,5 centímetros, então são visíveis macroscopicamente, e que são poliédricos. Uns têm 4 lados, outros 5, 6, 7, são muito irregulares nessa distribuição. E a gente vê esse paciente que tem esse espessamento em toda a extensão, desde lá dos campos superiores até as bases pulmonares, e é o padrão que predomina. É o que está chamando a atenção nesse paciente. Observem essas reconstruções, olha que bonito esse corte aqui, mostrando isso desde lá de cima, vocês vão perguntar, mas por que isso não é vaso? A distribuição é outra, e vejam que o septo interlobular, ele vai até a superfície pleural. O vaso nunca vai. Então isso aqui ninguém vai fazer essa confusão. E quando a gente tem espessamento do septo interlobular, a gente tem infiltração por alguma coisa. Eles normalmente são muito delgados, e raramente aparecem na tomografia. Eventualmente você vê um ou outro, mas muito fininho e pouco abundante. Quando ele está infiltrado por alguma coisa, ele fica espessado. E essa alguma coisa que infiltra pode ser edema, pode ser infiltração celular das mais variadas, neoplásico, inflamatório, uma série de processos, ou pode ser por fibrose. Então é isso aí. Para a gente recordar isso, eu acho que vale a pena perder um pouquinho de tempo lembrando a anatomia do lóbulo secundário. Então isso aí é o elemento básico para a gente entender algumas doenças que ou vão fazer espessamento de septo, ou vão fazer pequenos nódulos, algumas doenças vão ter uma distribuição muito própria em relação à anatomia do lóbulo secundário. Então essa é uma coisa que o radiologista tem que conhecer no início. É página 3 de qualquer livro que fale de tomografia computadorizada, tem que ter anatomia do lóbulo secundário. E ele é composto por isso aqui. Primeiro aqui a superfície pleural. Esses septos, a partir da superfície pleural, eles desenham a periferia dos lóbulos secundários. E no interior desse septo, a gente tem duas coisas, veias e linfáticos. Além dos septos, a gente tem as estruturas centrolobulares, que é o bronquíolo e a arteríola. Já discuti com vocês que eles correm paralelos, vão se bifurcando de uma forma muito simétrica e são envoltos por uma bainha de tecido conjuntivo, que é o que a gente chama de conjuntivo peribroncovascular. E também nessa bainha, além dessas duas estruturas, tem linfático. E esse resto todo é o interstício parenquimatoso, onde a gente tem os septos alveolares, as paredes alveolares, basicamente formando isso. Então, o lóbulo vai ter estrutura centrolobular, com bronquíolo e arteríola, e a periferia com os septos interlobulares e as veias. E todas essas regiões, tanto centrolobulares, como ao longo dos septos, como ao longo da superfície pleural, têm linfáticos. A gente vê numa outra imagem, você vê que se repete o desenho, os espaços aéreos, que são os ácinos, e o mesmo desenho em relação à tomografia. Então, essa estrutura, quando a normal, ela é bem identificada na tomografia computadorizada. Aqui um outro esquema. Os esquemas são repetitivos, mas isso aqui é uma peça radiografada. É um corte radiografado. Então, olhem ali o lóbulo secundário inteiro, com estruturas centrolobulares, que são bronquíolos e arteríolas. A gente, obviamente, dependendo do nível do corte, não vai ver só um bronquíolo e arteríola, porque eles vão se ramificando. Então, aqui já está ramificado em dois. Isso é importante a gente saber, para não imaginar que todo lóbulo tem redondinho ali no meio, uma estrutura centrolobular. E aqui uma peça anatômica, mostrando a superfície do pulmão, o desenho desses lóbulos. Poliédricos, com múltiplas faces, números diferentes de faces, fazendo esse desenho. E esse corte aqui, é uma coisa que entrou na literatura, e vários artigos mostram esse mesmo esquema, que é um esquema muito legal de uma peça, um corte de uma peça, mostrando muito bem o lóbulo secundário. Vejam, septo, septo. Então, aqui está um lóbulo secundário. Isso aqui é uma veia. Como eu disse, a veia corre ao longo do septo. Aqui dentro do lóbulo, a gente tem um bronquíolo e uma arteríola, os dois correndo em paralelo. E o resto, paredes alveolares, septos alveolares. A estrutura da troca gasosa. Aqui a mesma coisa. Olha, o bronquíolo, correndo junto com a arteríola. Esse septo aqui é comum a esses dois lóbulos secundários. E aqui o outro septo, do outro lado. O bronquíolo e a arteríola mergulhando no interior do lóbulo. E quando a gente vê nas lâminas, a gente vê a mesma coisa. A gente vê isso aqui é superfície pleural. Isso aqui é o septo. Aqui dentro veias. Veias dentro do septo. Isso aqui é um lóbulo secundário. Aqui o outro lóbulo secundário. Limitados os dois por um septo. E tudo isso aqui, paredes alveolares. E os espaços aéreos. Aqui a estrutura centrolobular. O bronquíolo e a arteríola. E aqui um lóbulo completo. O septo está espessado, não interessa por quê, mas os septos interlobulares, desenhando essa estrutura, onde a gente vê septos alveolares. e a estrutura centrolobular, com bronquíolo e arteríola. Esse aqui é um outro esquema do lóbulo. Esquema não, uma outra lâmina, mostrando muito bem um lóbulo inteiro. Esse tem basicamente cinco lados. O septo aqui todo visto. As paredes alveolares, os ductos alveolares, e a estrutura centrolobular, com bronquíolo e arteríola. Então vamos entrar na tomografia. Agora que a gente recordou a anatomia do septo, do lóbulo secundário, a gente vai lembrar o seguinte. Na tomografia, a gente vai ter várias causas para espessamento. Os pensamento, ele pode ser liso, ele pode ser nodular, ou ele pode ser irregular. Eu não botei o irregular aqui, porque o irregular é sempre por fibrose. E sempre vai estar associado a outros padrões, ou favelamento, ou outras coisas que vão ser mais importantes. Então o septo irregular por fibrose, ele não vai ser útil para diagnóstico diferencial. Diferente desses dois padrões. Quando eu tenho o septo liso, ele tem um número maior de causas. As duas principais são edema e linfangite. Mas várias outras coisas. Neoplasias, tipo linfoma, leucemia, cápose, infiltrações por outras condições, amiloidose, doença de Newman-Pick, que a gente já estudou bem, linfangiectasia, doença de Herden-Chester, outros tipos de infiltração. E quando ele é nodular, isso vai ser um auxílio muito grande para a gente formular hipóteses. Porque o número de possibilidades é menor. A gente tem neoplasias, tipo linfoma, cápose, amiloidose, sarcoidose, mas a grande causa é linfangite. Então, sempre que eu vejo um espessamento nodular de septo, eu penso em linfangite. Saber que aqui também do liso, embora todas essas possibilidades sejam razoáveis, as duas causas mais comuns são edema e linfangite. Então, vejam, e eu vou explicar por que adiante, que linfangite pode dar tanto espessamento liso como nodular. Então, vamos voltar para o caso do professor Felipe. Espessamento difuso, liso, não tem nódulos, no septo ele é liso, e aí a gente entra em todas essas causas. E aí a gente vai ter a clínica, como sempre, como um fator muito importante. Esse paciente tinha dois achados, um clínico e um de imagem, que levavam ao diagnóstico. O achado radiológico é o seguinte, observem que você tem a horta, e em torno da horta, um tecido que está envolvendo essa horta. Observem aqui no corte axial e aqui no corte transversal, mostrando bem o tecido envolvendo toda a horta. Isso fica mais nítido nessas reconstruções coronais. Observem toda a extensão da horta, esse tecido. E caprichosamente, também ao longo dos rins, envolvendo o rim, existe um tecido anormal, fazendo como se fosse um halo em torno do rim e da horta. Então, isso aí é a grande pista para o diagnóstico. E como eu discuti com o Felipe, a gente trocou muita ideia sobre esse caso, eu também, o Felipe também não, eu também não consigo imaginar um diagnóstico diferencial para isso, a não ser doença de Herden-Chester. Eu vou apresentar a vocês essa doença de antes, mas é uma doença que tem essa característica de fazer espessamento liso de septes e fazer esse tecido envolvendo estruturas aórticas, vasos abdominais também, e especialmente retroperitônio envolvendo os rins. Então, é uma doença de Herden-Chester, uma causa menos comum, mas que a gente pôde descartar as causas mais comuns, tipo edema e linfangite, por conta desse tecido. Então, a doença de Herden-Chester, o que que é? É uma estiocitose, é uma estiocitose, só que não de células de Lange, é uma doença multissistêmica, é rara, e você tem filtração celular, xantomatosa ou xantogranulomatosa, de vários órgãos, basicamente por estiócitos. Pode ter gordura, mas é estiócitos contendo gordura e são imunostoquimicamente diferentes dos estiócitos de Langeange. O tratamento disso é muito variado. Como são poucos casos na literatura e cada um abordado de um jeito, então, o pessoal usa corticoide, tem casos tratados com quimioterapia, radioterapia, começou a se usar interferon alfa, na verdade, não há nenhum consenso sobre isso, por conta até da raridade da doença. Mas isso aqui, eu achei esse esquema maravilhoso para a gente entender, aqui está tudo explicado. Vejam, você tem aquele tecido espessando pleura, consequentemente, infiltrando as cesuras e se alongando para dentro do pulmão, desenhando, infiltrando os septos interlobulares. Além disso, observem esse tecido que envolve a horta, envolve pericárdio, coração e pericárdio, desce abdômen adentro e envolve os rins. Vejam, a horta toda envolvida, desde a porção ascendente até a porção abdominal e esse tecido envolvendo os rins. Isso é a característica da doença. E o que você tem também, e eu chamei a atenção que tinha um dado clínico importante, que é a dor nas pernas. Dor nas pernas é extremamente frequente nessa doença. Esses pacientes, frequentemente, você encontra alterações ósseas que é esclerose nos ossos longos, especialmente tíbia e fêmures. Embora você possa ter a dor nas pernas, sem evidência dessas alterações no exame de imagem. E alterações extra-ósseas, que acontecem na metade dos casos, comprometendo pulmões, como a gente está vendo, sistema nervoso central, coração, retroperitônio, como no nosso caso. E o diagnóstico definitivo é por biópsia. mas eu diria que, num caso tão típico como esse do Felipe, a biópsia é desnecessária. Eu não consegui nem o Felipe e coisa, imaginar um diagnóstico diferencial convincente. Então, a clínica é essa aqui. 50% dos pacientes têm dorócea. Eles podem ter também diabetes insípidos, pode ter chantelasmas na pele, manifestações neurológicas, cardiovasculares, e o curso da doença é muito variável. Variando desde uma forma estável até formas rapidamente progressivas e fatais. E o que dá a maior gravidade ao caso é o comprometimento ou neurológico ou cardíaco. E a outra coisa que esses pacientes podem ter é a exoftalmia, que chama muito a atenção. um terço dos casos tem exoftalmia. Então, aqui, só para a gente ver alguns outros casos, você vê, o homem de 64 anos tinha diabetes insípidos e tinha dor crônica nas pernas. Falência renal por comprometimento, por uropatia obstrutiva e espinéia progressiva. Fez a tomografia e a tomografia mostrou aquele espessamento de sépte. radiografia dos membros inferiores que tinha dor crônica das pernas mostrou uma esclerose grande, um espessamento cortical bilateral com muita esclerose óssea. Então, isso aí está feito o diagnóstico. Esse outro caso aqui, uma mulher de 34 anos com dispineia, ortopineia, edema de membros inferiores e dispineia começou um ano com dores ósseas. Fez esse primeiro exame aqui e qualquer um de nós num primeiro olhar ia dizer não, isso é uma descompensação cardíaca, um coração grande, uma infiltração pulmonar e derrame pleural bilateral. É um aspecto compatível com insuficiência cardíaca. E aí ela foi tratada como insuficiência cardíaca, só que não melhorou. tinha esse espessamento de sépto que pode estar relacionado nesse caso a primeira ideia que a gente estaria um edema pulmonar, derrame pleural bilateral, tem um coração alterado e acabou fazendo, como não respondeu ao tratamento, ela acabou fazendo a biópsia pulmonar. E a biópsia pulmonar mostrou doença de Herden Chester como causa disso tudo. Falei que faz comprometimento cardíaco e faz esses quadros. E ela evoluiu mal e morreu. E ela tinha essa esclerose nos membros inferiores. Então vejam que nem sempre o diagnóstico é tão simples. Essa aqui só saiu esse diagnóstico por conta da biópsia. Aqui outros exemplos, a tensão que aquele tecido pode atingir. Esse aqui era um homem de 55 anos, dispineia, dorócea nos membros inferiores e olha a massa de tecido envolvendo os vasos mediastinais, envolvendo toda essa estrutura. E isso era por biópsia, doença de Herden esta. Esse aqui mais fácil. Esse aqui a gente faz o diagnóstico só pelos achados aqui de imagem. Olha, a esclerose, especialmente nas metáfises de tíbeas e fíbulas, de fêmures e tíbeas, e o tecido envolvendo os rins. Esse tecido envolvendo os rins tem outras causas. Mas associado a esses outros achados que eu falei ele leva para essa suspeição. E olha a horta também como é que tem um tecido envolvendo toda a horta. Então, é importante os residentes estarem vendo isso, etc. para pelo menos levantar essa possibilidade e ajudar o clínico ou o pneumologista a investigar adequadamente por esse caminho. Isso aqui são os chantelasmas. são depósitos de colesterol fazendo essas lesões especialmente periorbitárias que a gente está vendo aqui, quatro casos diferentes, mas com esse aspecto dos chantelasmas que já numa apresentação do paciente vai chamar atenção como uma alteração diferente. Ele pode ter manifestações importantes no sistema nervoso. Eu não vou entrar nos detalhes, isso não é a nossa área, mas pode ter convulsão, cefaleia, síndrome cerebelar, piramidal, mas uma coisa que chama atenção são massas relacionadas à região orbitária, massas retroorbitárias levando à exoftalmia. isso vai chamar atenção do pneumologista. E aqui a gente está vendo as massas intraconais, essas massas retrooculares atrás do globo ocular e que forçam o olho para frente levando à exoftalmia. Aqui esse caso, você vê a tensão que isso atingiu, a proptose, coisa, e o pré e pós tratamento mostrando a resposta adequada. Aqui um outro caso, a mesma coisa, vejam que o nervo óptico está preservado aqui no meio dessa massa, isso aqui era um amuleto de 67 anos, com história de 4 meses, perda progressiva da visão, proptose, redução dos movimentos extra-oculares. Então, elas tinham essas massas dentro do cone, intraconais, e a exoftalmia. Então, esse detalhe. E as manifestações ósseas, eu já falei, essa esclerose predominando nas regiões metadiafisárias dos membros inferiores. Então, vejam que esse é um diagnóstico onde informações de múltiplos áreas do corpo vão ter que ser consideradas em conjunto para ser feito. Lesões ósseas, lesões cutâneas, lesões oculares, lesões de retroperitônio e lesões torácicas, que é o nosso interesse. Aqui, outro caso, com o lá de 72 anos, tinha esclerose nessas regiões em fêmur e tíbia. A cintilografia útil, nesse caso, mostrou deposição do fármaco nessas regiões e era essa doença. E no abdome, já chamei atenção para vocês, desse envolvimento do retroperitone, com esse tecido envolvendo rins e a horta. E aqui, mais um, uma imagem para vocês fixarem bem esse comprometimento do tecido peri-renal. Aqui, um outro caso, mostrando envolvimento não só dos rins, vejam que tem esse tecido envolvendo o rin, mas também na horta, artéria renal e até mesentérica. Então, não só na horta, como em outros vasos abdominais ou retoperitoneais, o mesmo processo. E no pulmão, reforçando o que a gente já viu, de 15% a 25% dos casos tem aquele envolvimento porássico que vai interessar a gente, não só de pleuro e pulmão, mas como também de estruturas cardiovasculares. pericárdio, miocárdio, tecido periaórtico. Pode ter derrame ou espessamento pleural, espessamento dos septos, pode ter nódulos centrobulares e espessamento do pericárdio. Então, recordando o que a gente mostrou para fixar bem o tecido envolvendo pericárdio, envolvendo a horta, envolvendo rins, comprometendo pleura e infiltrando para os septos interlobulares. Aqui um homem de 51 anos, o RAX de tórax é pouco expressivo. A gente vê aqui uma infiltração parenquimatosa, acesura espessada, mas isso aqui o diagnóstico diferencial seria muito amplo. E a gente vê linhas B de Kerley, só lembrando esse achado na radiografia de tórax, que é um achado que sugere espessamento de septos interlobulares. É a expressão do espessamento de septos interlobulares na radiografia de tórax. E o padrão tomográfico desse espessamento difuso que lembra muito linfangite. O grande diagnóstico diferencial é edema e linfangite. E aqui na lâmina a gente vê o tecido espessando pleura, espessando os septos interlobulares e infiltrando parênquima adentro. E vejam a dificuldade de diagnóstico diferencial com linfangite. É um grande diagnóstico diferencial para linfangite. Pode cursar também com derrame pericártico. E esse caso foi um caso interessante para terminar essa discussão inicial de um rapaz de 19 anos que tinha exoftalmia, cefaleia, otalgia. E foi um caso que o professor Felipe Von Hanck da UF, que está sempre aqui com a gente, que ele trouxe na época de residente. Ele fez esse diagnóstico como residente. Era um caso lá do hospital Marilione do Rio e esse menino tinha esse aspecto de exoftalmia. Chamava atenção é esse olho do garoto. E aí o Felipe mandou esse recado na época da residência. Oi, professor, segue um caso do Marilione, primeira vista pensando em linfoma, depois em estiocitose, ocorre que o paciente tinha algumas lesões escleróticas, não se encaixavam bem, e a idade, depois o resto dos achados me lembraram a doença de Edden Chester, que o senhor apresentou na aula, também uma estiocitose. Então você vê como é que é legal essa coisa, às vezes a gente apresenta coisas raras para os residentes e aquilo acaba sendo útil e o diagnóstico é feito, como foi o caso do Felipe. E o menino tinha isso aqui, está vendo? Essa quantidade de tecido envolvendo as estruturas mediastinais, proliferando no mediastino, envolvendo os vasos, envolvendo o coração, isso ia lá para baixo, envolvia os rins, ou seja, todos aqueles achados que eu mostrei antes, que o Felipe muito bem soube interpretar. Olha aqui que bonita essa bifurcação aqui, esses vasos aqui supraórticos, e como é que eles estão desenhados por esse tecido. E no olho tinha essas massas intraconais que levaram a essa exoftalmia do paciente. Então, lembrando os diagnósticos diferenciais do espessamento de septo, mas vamos abordar as duas coisas mais comuns, do espessamento liso e do espessamento nodular. Então, vamos ver esse caso aqui. Esse caso aqui tem algumas diferenças. Ele apresenta um espessamento de septos, espessamento de septos, mas ao contrário daquele outro, tem nodulações ao longo dos septos, especialmente nodulações ao longo da cisura. Isso aqui é o que eu chamo de uma cisura nodular. Quando eu vejo isso aqui, a grande hipótese é linfangite. eu vou ter que afastar a linfangite antes de mais nada. Mas nesse caso aqui, esse paciente acabou fazendo uma biópsia e isso era sarcoidose. Então, é um diagnóstico diferencial e eu achei essas lâminas aqui maravilhosas para mostrar o que acontece. A gente tem o septo ali e os granulomas da sarcoidose crescendo ao longo dos septos. Eu falei que ao longo dos septos, a gente é uma das distribuições linfáticas. E aqui, os granulomas crescendo ao longo dos septos. Então, isso aqui faz esse septo todo nodular. é um diagnóstico na imagem bem difícil, mas na histologia é muito mais fácil porque a linfangite a gente vê o tumor, os crescimentos tumorais dentro do septo. Isso aqui está no parênquima pulmonar adjacente ao septo, no parênquima perilobular. Então, essa é a grande diferença. Aqui, um outro caso de sarcoidose, também muito, muito, muito difícil o diagnóstico com linfangite. Lembram que eu mostrei linfangite recentemente? Os pensamentos de tecido peribroncovascular, os nódulos subpleurais, nódulos ao longo da cisura, olha essa cisura aqui toda nodular, essa aqui toda nodular. Então, é um diagnóstico muito difícil. Eu confesso a vocês que se alguém me mostra isso aqui, a minha primeira e segunda hipótese seria linfangite. O grande problema aí seria isso estar compatível ou não com a clínica. Linfangite, o paciente em geral tem uma dispineia progressiva, tem tosse, e muitas vezes o paciente com sarcoidose, ele tem uma sintomatologia muito discreta em relação às lesões pulmonares. aqui uma outra causa que é o sarcoma de cápose. Então, outro paciente olha o espessamento de septos e olha nodulações ao longo dessa cisura. Também um diagnóstico que deve ser considerado, mas isso aqui a gente vai ver basicamente em pacientes com AIDS. Então, é um diagnóstico diferencial para o paciente com AIDS, assim como linfoma. Seriam os dois diagnósticos diferenciais principais. Aqui um caso muito legal que eu já mostrei para vocês, mas só recordando, isso aqui era uma mulher de 34 anos, tinha hepatosplenomegalia desde a infância e não tinha sintomatologia respiratória. Foi um achado. A X de tórax tinha uma infiltração, pediram a tomografia. E mostrou esse espessamento difuso de septos. Então, complicado. Ela tem um dado que eu já ensinei para vocês que chama atenção, que é hepatosplenomegalia desde a infância. Isso mais frequentemente é visto em doença de depósito, essa hepatosplenomegalia com a infiltração de septo. E ela tinha um outro dado que praticamente fecha o diagnóstico quando a gente conhece a doença. Ela tinha uma irmã cinco anos mais velha, ela tinha 34 anos, a irmã 39, com o quadro igualzinho. Igualzinho. Então, era uma doença com componente familiar. Doença de depósito com componente familiar, com hepatosplenomegalia, tá? Desde a infância, isso é doença de Newman Peake. E eu já tinha mostrado para vocês, só que um outro caso para reforçar, olha que lindo, eu diria que são talvez os pensamentos de septo mais bonitos que eu já vi foram em doença de Newman Peake, desde lá das porções superiores até as bases pulmonares. E aí a doutora Heloísa Freitas, que está sempre com a gente aqui, fez a dissertação de mestrado dela sobre esse assunto. E a gente até publicou o material dela no jornal de pneuma uns cinco, seis anos atrás, tá? E ela encontrou isso aqui, ela estudou treze pacientes, todos tinham o espessamento de septo, era o que chamava atenção. E opacidades em vidro fosco num grau mais discreto, tá? Hepatosplenomegalia desde a infância em todos os pacientes. Então, isso é o que chama atenção para o diagnóstico dessa doença. e esse componente familiar, né? Desses treze pacientes eram quatro pares de irmãos. E outra coisa, mais da metade deles sem sintoma respiratório, tá? Esse quadro pulmonar não vinha acompanhado de sintomatologia. Aqui um outro, uma outra doença que pode fazer isso, eu estou fazendo o diagnóstico diferencial, esse caso aqui que o professor Claus, lá da Inglaterra, me mandou a coisa de duas semanas atrás. Era um homem de 61 anos que tinha essa tomografia, tá? Tinha dispineia, tinha tosse, e no raio-x ele tinha uma massa no lobo inferior direito. Ele tinha disfonite ou a massa supraglótica. Tomografia mostrou isso aqui, olha, esses pensamentos de septos interlobulares nas duas bases, né? E essa massa aqui, que aqui não ficou muito bem definida, mas uma massa heterogênea, inclusive com umas áreas aeradas de permeio. A grande hipótese foi uma neoplasia, né? Era uma neoplasia com linfangite, tá? Uma linfangite bilateral, uma mais acentuada do lado da massa. Então, foi discutido lá entre eles, linfangite, linfoma, seria uma outra boa possibilidade, aqui mais detalhes. A lesão tem uns focos pequenos de calcificação, mas que altera muito pouco as possibilidades. A gente sabe que o tumor, ele pode ter calcificação, calcificação grosseira, ou englobar calcificações pré-existentes. Então, o fato de ter essas calcificaçõesinhas de pouca monta em relação à lesão, não servem para afastar a malignidade. E aí, aqui um outro aspecto, olha que bonito aqui os septos espessados, né? Nesse corte, e a lesão lá, né? Os bronquios chegando, mas a lesão em si, né? Toda infiltrativa, com muito espessamento de septo. A grande possibilidade, tumor, ponto. Eu não vejo como fugir disso como primeira hipótese. E aí, como ele tinha disfonia, ele fez também o estudo da região superior. E fez um patch. E olha aqui, ele tinha uma massa lá na região supraglótica, aqui visto endoscopicamente, uma massa feia, e com uma captação intensa do FDG. Então, esse paciente tinha cara, cheiro e gosto de neoplasia. Uma neoplasia ou pulmonar, com a metástase supraglótica, ou com uma neoplasia supraglótica, com comprometimento pulmonar, mas um tumor, inclusive, com esses dois focos de disseminação. E não teve miau como grande possibilidade. E aí, o patch mostrou também captação lá daquela lesão pulmonar, corroborando essa grande hipótese, e ele foi à biópsia. E a biópsia mostrou que isso era amiloidose. Então, o cuidado que a gente tem que ter de sacramentar um diagnóstico especialmente de lesão neoplásica, sem ter o estudo estupatológico. uma série de doenças quer sejam infecciosas, quer sejam inflamatórias de outra natureza, elas podem simular neoplasia, elas podem fazer captação no patch, captação no patch não é sinônimo de lesão neoplásica, então, muito cuidado com isso. A patologia é fundamental para esse tipo de diagnóstico. Isso era um caso de amiloidose. Essa amiloidose, eu estou falando aqui que eles escreveram que a coloração do vermelho congo que fez o diagnóstico, o vermelho congo é isso aqui, tá? Esse tecido relativamente a celular, que se cora nessa coloração do vermelho congo, e quando é levado para a luz polarizada, ele adquire esse brilho amarelo, esverdeado, que é muito próprio. Tem não só esses nódulos, como também filtração ao longo dos septos alveolares. Então, esse aqui é o diagnóstico histopatológico de amiloidose. Para não dizer que é caso único, olha esse outro caso aqui, do doutor Webb, lá dos Estados Unidos, um homem de 65 anos, tinha feito um transplante do pulmão esquerdo, esse pulmão aqui é transplantado, tinha existente na traqueia, só para a gente entender o que está vendo, e tinha esses septos muito nodulares no lobo superior, que olhando só isso aqui, a gente pensaria numa linfangite localizada, mas ele tinha essa massa também no resto do pulmão com essas calcificações grosseiras, e isso era uma amiloidose. Assim como esse outro caso que a gente publicou 20 anos atrás, acho que eu estava na escola primária ainda, a gente publicou há 20 anos atrás, de uma mulher de 50 anos, que tinha amiloidose, essa forma parenquimatosa difusa, ela frequentemente, quando tem esse comprometimento pulmonar, se acompanha de espessamento nodular de septos, e é um grande diagnóstico diferencial de linfangite. Outra coisa que faz um pseudo espessamento de septos, e que a gente tem que conhecer, e que tem critério para fechar o diagnóstico, é a microlitia zealveolar. Observem aqui um padrão de pavimentação em mosaico, um espessamento dos septos interlobulares, entre aspas, com vidro fosco. Só que, quando a gente vai para a janela de mediastino, isso é calcificado, eu já contei para vocês que não tem, não existe calcificação de septo interlobular. Então, quando eu vejo isso aqui, eu já posso dizer que isso são calcificações no tecido perilobular, adjacente aos septos. Isso é patognomônico, uma palavra que a gente tem um certo cuidado de usar, mas tem condições que a gente pode usar, isso é patognomônico de microlitíase alveolar. Quando a gente pula, então vejam bem, eu discuti espessamento nodular de septos, disse que a grande causa é linfangite, mas não é a única. Mostrei sarcoidose, mostrei amiloidose, fazendo esse tipo de espessamento. quando eu vou para espessamento liso, eu falei de outras causas, de Herden-Chester, de Newman-Peak, etc. Mas eu não posso esquecer das duas principais causas, que é edema e linfangite. Então, esse é um paciente com edema pulmonar, tem um espessamento difuso de septos, um aumento do coração, e frequentemente não é o caso, mas tem derrame pleural. E áreas em vidro fosco que corresponde a edema alveolar. Então, esse é o quadro do edema. É a principal causa, a causa mais comum de espessamento liso de septos interlobulares. O edema mais frequentemente a gente vê esse vidro fosco até consolidação mais proeminente. Esse caso aqui é um caso que a gente tem que pensar em edema como primeira possibilidade. Ele tem espessamento de septos, está vendo? Desenho de septos, tem vidro fosco com essa distribuição central, essa distribuição paramediastinal. Então, a grande hipótese é edema ser uma mulher que teve uma parada cardíaca. Então, um quadro típico de edema pulmonar. Então, o edema faz o espessamento de septos e aqui nas lâminas a gente vê exatamente o que acontece. O líquido de edema enchendo os espaços aéreos, alguns espaços aéreos ainda com ar, outros com líquido de edema. e o espessamento do septo por edema. Então, esse é o quadro do edema. Esse é outro paciente com insuficiência cardíaca congestiva. Vejam, o espessamento liso dos septos e vidro fosco. Então, o edema é isso aí. A outra doença que pode fazer, eu falei, espessamento de septo, tanto liso como nodular, é a segunda causa de espessamento liso e a primeira causa de espessamento lobular é a linfangite carcinomatose. Isso aqui é uma mulher de 58 anos, tinha dispneia progressiva três semanas. Olhem só os septos com nódulos em toda extensão e olhem essas cesuras, como é que tem massa, inclusive, aqui na cesura, muitos nódulos, aqui fazendo um cordão ao longo da cesura. E aqui, olhem os nódulos ao longo dos septos, eu vou ampliar isso para vocês verem melhor. Olhem só esses nódulos e essa cesura nodular. Residentes, vocês têm obrigação de se pedirem três hipóteses para isso, fazer assim, a primeira é linfangite, sem dúvida, a segunda continua sendo linfangite e a terceira para mim é linfangite também. Então, é um quadro muito sugestivo e também associado a essa clínica de dispneia progressiva há pelo menos em torno de um mês. eventualmente a gente pode ter essa linfangite não difusa, mas localizada, como nesse caso. Observem esse pulmão normal e esse aqui com o espessamento de septos nodular. Olha a peça mostrando os septos sem expressão em lobo médio e lobo inferior e eles muito espessados nos lobos superiores e aqui o tumor. E aqui a gente vê na lâmina o motivo disso aqui. Olha que você tem nódulos tanto ao longo da superfície pleural como ao longo dos septos. Então, quando vocês comparam isso aqui com isso aqui a gente entende muito bem porque esse septo é nodular. Então, a linfangite recordando ela pode ter espessamento dos septos que pode ser liso ou nodular e outras coisas que eu já mostrei a vocês em aula anterior de linfangite. Espessamento peribronco vascular espessamento nodular de cisuras nódulos subpleurais centros lobulares derrame pleural. Então, só recordando isso vamos ver um exemplo aqui legal de linfangite com septo nodular e aqui linfangite com septo liso. Aqui o diagnóstico diferencial já é mais difícil. Todas aquelas condições inclusive edema entram. Mas por que isso acontece? Vamos entender na lâmina. Eu tenho aqui o septo eu tenho aqui um tumor crescendo dentro do septo né uma uma células neoplásicas ocuparam linfático aqui proliferaram. Quando esse nódulo intraceptal ele tem um diâmetro maior do que a largura do septo o septo vai ficar nodular. Mas nesse outro caso aqui vejam tudo isso em roxo são as células neoplásicas elas proliferaram no septo espessaram mas o septo mantém a espessura normal não faz nodulações para fora então isso faz o espessamento liso. Eu sempre acho interessante a gente entender a histologia e comparar com o aspecto de imagem para entender o que a gente está vendo. Aqui a mesma coisa olha o que que faz aqueles cordões do espessamento dos septos isso aqui os nódulos neoplásicos crescendo dentro do septo não de uma maneira homogênea um grumo de tumor proliferando aqui outro aqui outro aqui então isso faz esse cordão de nodulações a outra coisa da linfangite é o espessamento do conjuntivo peribroncovascular que tem um diagnóstico diferencial muito amplo que a gente já discutiu um outro aspecto muito interessante que a gente precisa reconhecer é a cisura nodular a cisura nodular é isso aqui vejam essa cisura aqui ela é cheia de nódulos olha esse aumentado como é que ela é toda cheia de nódulos quando eu vejo uma cisura nodular eu penso em princípio em duas coisas ou isso é linfangite ou isso é sarcoidose então é o grande diagnóstico diferencial de cisura nodular aqui uma sarcoidose aqui uma linfangite outra coisa nódulo centro lobular observem aqui que interessante dentro do lóbulo tem um nódulo isso aqui é maior do que eu costumo ver da estrutura centro lobular mas eu sei que nesse centro do lóbulo tem bronquiolo e arteriola por que que ele está ganhou expressão aqui ficou evidente se normalmente eu não vejo isso por um motivo muito simples observe isso aqui isso aqui é uma arteriola e tudo isso aqui células tumorais envolvendo arteriola então aquela estrutura centro lobular que em princípio vamos dizer tinha sei lá vou chutar um milímetro aqui passou a ter três ou quatro de espessura então ganhou expressão no exame de imagem aqui então alguns exemplos para mostrar para vocês esse paciente é uma paciente que tem um tumor de mama conhecido olha essa cisura nodular e olha esse espessamento dos septos então é um padrão de linfangite esse caso até mostrei recentemente mas olha que bonito reforçando a cisura nodular um espessamento grande dos septos com muita nodulação então não há dúvida esse é um padrão de linfangite carcinomatose então recordando o que eu falei no início a distribuição dessa linfangite e coisa é uma distribuição ao longo dos linfáticos quando eu tenho distribuição ao longo dos linfáticos eu não tenho só a linfangite eu tenho também a sarcoidose e tenho também a silicose mas silicose o nosso assunto hoje é septo silicose detesta septo interlobular então silicose em princípio não faz espessamento de septo então quem faz espessamento de septo é linfangite em primeira e segunda possibilidade em terceira sarcoidose e aqui só para vocês verem onde é que os linfáticos se distribuem ao longo da superfície pleural ao longo das cisuras ao longo das bainhas peribroncovasculares e ao longo de septos interlobulares e para terminar não esquecer de um raio de uma doença que é cada vez mais comum no nosso meio especialmente aqui no Rio de Janeiro e que pode simular um monte de coisas então é muito complicado descartar tuberculose e é uma uma condição que embora muito comum raramente eu vejo isso nódulos ao longo de septos mas pode acontecer olha aqui a cisura cheia de nódulos as cisuras aqui com muitos nódulos que eu teria que entrar em consideração aquelas outras condições mas ela tem lesões outras que não são compatíveis com essas duas doenças então tuberculose tem que acabar sendo pensado porque é uma doença tão comum que aspectos raros acabam aparecendo então isso é a tuberculose e para fechar com a histologia mostrar os pensamentos então liso liso do septo o espessamento irregular que eu falei que é o da fibrose tem pouca importância como critério para diagnóstico diferencial o paciente vai ter outras alterações e o espessamento nodular que pode ser fora do septo como na sarcoidose ou pode ser dentro do septo como na linfangite então a gente fica por aqui hoje a gente tem cinco minutinhos vou pedir a Milene para abrir os microfones e a gente tem cinco minutinhos para fazer nossos comentários finais e pedir para vocês escreverem nesses cinco minutinhos no chat que está completamente vazio se foi útil isso se apareceram informações relevantes ou se foi uma repetição de coisas que todo mundo já estava familiarizado Milene por favor abra os microfones então tem que começar com o Antônio tem que começar com ele Antônio fala Antônio para o pessoal falar sem palavras assim eu vou repetir quase parece ser uma gravação eu acho maravilhoso eu acho que tu tem esse dom aqui que Deus se deu para poder colocar na cabeça nossa é como digo é um neuro neurocirurgião que coloca o conhecimento de uma forma cirúrgica em nós pela sua genialidade você é realmente um artista soberbo é isso que eu posso dizer que é isso Antônio valeu meu amigo Edson agora a gente vai dizendo amém 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 Edson bom dia Eduardo Algrante aqui Oi Algrante tudo bem tudo bom excelente como sempre eu tenho uma perguntinha para você você não falou eu entendo que pelo pela ausência de menção isso não tem grande importância mas a extensão do espessamento dos septos te ajuda no diagnóstico diferencial porque por exemplo quando a gente vê aquelas doenças de depósito geralmente o espessamento em toda extensão dos dois pulmões quando você tem linfangite pode ser localizado enfim isso te dá alguma dica em relação a possibilidades diagnósticas ou não olha eu entendi tua pergunta Algrante em princípio você viu ali o seguinte essas doenças por exemplo de depósito excepcionalmente são mais localizadas essa sua observação tem tem todo o sentido de uma maneira geral por exemplo o Newman Peek como eu mostrei todos que eu vi pegavam toda a extensão do pulmão a linfangite eventualmente ela é mais localizada não só por exemplo tumor de pulmão alguns tumores de mama que fazem linfangite unilateral quando é unilateral eu não vou pensar em nenhuma dessa doença de depósito ou coisa desse tipo outra coisa é que linfangite costuma eventualmente predominar nas bases é mais comum pegar bases do que campos superiores quer dizer não são mas você viu esse último caso de linfangite pegando o pulmão inteiro não são coisas conclusivas mas são coisas que associadas a outras informações pode sim ajudar a direcionar mas eu diria que esses dados clínicos são muito mais importantes do que essas essas nuances porque elas são incomuns de aparecerem não sei se eu respondi o que você queria beleza obrigado enfim eu estava pensando nisso mas foi foi genial essa aula muito boa obrigado meu amigo um abração grande para você queria fazer também uma pergunta a você Edson aquele tecido em volta da horta na na Edheim Chester qual é a densidade dele é gordura olha só esses estiócitos por xantomatose eles podem ter um componente de gordura entendeu então você viu não sei se você reparou no caso do menino a densidade era menor do que da por exemplo dos primeiros casos mas não chega a ter expressão suficiente para a medida ah não é uma medida de gordura normalmente não é uma medida de tecido de partes moles mesmo entendeu não é não chega a ser definitivo mas normalmente é um pouco menos denso do que o tecido normal é a cor era igual do subcutâneo ali eu reparei então por isso que eu perguntei você reparou muito bem você viu inclusive quando eu quando eu ressaltei é coisa mas é que muitas vezes também o que dificulta é que você vai estar com contraste né e aí o contraste já mata qualquer possibilidade de dessa diferenciação tem sentido ter um pouquinho de densidade menor por causa do estiócito xantomatoso que é gordura tem gordura aula maravilhosa parabéns abração Miguel obrigado abraço tchau Edson bom dia muito bom Edson excelente aula muitas imagens interessantes gostei muito só uma coisinha olha só ficaram de marcar um almoço para a gente e até hoje não saiu esse almoço aí em Petrópolis vai sair quando você sabe que a culpa é do Ciro é isso aí acho que ele não está mais aí para se defender eu posso botar a culpa nele o Ciro tem que tomar um banho de água salgada vamos ver se ele sai aí para o final do ano vamos sim vamos ver se a gente arma alguma coisa eu tinha pensado também se a gente não conseguisse armar o pessoal da radiologia deve estar no congresso brasileiro que vai ter no Rio e depois vai ter o congresso da Sopterge três semanas depois então mesmo que a gente separasse a gente podia se encontrar tanto num evento como no outro o pessoal da Sopterge vai estar junto da Pneumo e inventar alguma coisa assim mas vamos vamos sim esse ano tem que sair tem que sair valeu vamos apertar o cima parabéns um abração Jorge tchau bom dia bom dia organizador melhor organizador tudo bem cadê o Ciro onde está a Lúcia eu já falei ah não vi Lúcia bom dia gente um abraço para vocês valeu excelente aula excelente aula muito bom só para te dar um beijo oi Dani que coisa boa tudo bem tudo certo botei um negócio em volta do rim só por causa de você graças a Deus beijo Dani vamos marcar um chopp no congresso Edson vamos legal sem dúvida beijão Dani beijo oi Sandro tudo bem tudo tranquilo tudo tranquilo pouquinho frio aqui no sul eu tive um caso uns 10 anos atrás bem semelhante de Edwin Chester assim ó é né semelhante semelhante mesmo é claro o paciente foi para a biópsia foi feita uma biópsia que ele tinha um infiltrado também peritoneal e aí foi feito uma vídeo e confirmou mas assim um caso semelhante semelhante a esses aí é muito assim quase que pactognomônico né é verdade é verdade é quando você começa a ver um dois três você vê que é muito repetitivo então eu acho que é importante o radiologista conhecer quer dizer de doenças raras a gente não vai ver toda hora lógico mas quando tem aspectos tão característicos é legal a gente conhecer porque acaba ou fazendo o diagnóstico ou ajudando o clínico ou o pneumologista a direcionar né sim acho que é por aí um abraço Sandro muito bom um abraço a todos ótima semana você também ok gente vamos então ficar por aqui Milene um beijo obrigado pela ajuda e semana que vem vamos ver o que a gente inventa um abração pra todo mundo e boa semana beijo boa semana tchau 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 Obrigado.